Agora a gente vai até Blumenau, porque é uma importante rua da cidade. Vai passar por obras e será novamente interditada. Que rua é essa? A Daely Ramos está ao vivo e vai trazer detalhes. Quando vai acontecer esse bloqueio, Daely, boa noite. Oi, Cleito. Uma ótima noite pra você e pra todos que nos acompanham. A interdição para o tráfego de veículos aqui na Rua Paraíba vai acontecer a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira e vai seguir até as 6 horas da tarde. Isso porque a construção da ponte aqui está na fase de concretagem dos blocos de apoio, deixando assim o trânsito interditado para o tráfego de veículos. E é bem importante que os pedestres e também ciclistas tomem cuidado ao trafegar por aqui, já que o trecho de passagem está bem estreito, como vocês podem ver agora. Neste momento, o tráfego de veículos está liberado, o trânsito flui normalmente por aqui e a construção dessa ponte, ela teve início em junho do ano passado, Cleiton, e deve ser concluída em dezembro já deste ano. Agora o Felipe está mostrando pra vocês lá o início da Rua Paraíba, que faz a ligação ali com a Rua 7 de Setembro. Aquele pedacinho ali, onde tem bastante área comercial, ele vai ficar livre para o tráfego, tá? Somente a partir da faixa ali de pedestres, onde está passando a moto neste momento, é que será interditado aí para o tráfego de veículos, será interditado totalmente até às 6 horas da tarde desta quinta-feira. Então, atenção a todos os motoristas. O investimento para a construção dessa ponte aqui já foi de 5,5 milhões de reais, e esta, Cleiton, é uma obra, que eu já mencionei em outro momento aqui pra vocês, necessária justamente para elevar aí o pico de inundação, que aqui é cerca de 10, 11 metros. Agora chegou pra gente uma informação quentinha aqui, que eu até vou buscar na minha cola, que é a interdição de outra rua justamente para a montagem do Oktoberfest de 2024, que vai acontecer já nos próximos dias. Então, a partir de amanhã, o trânsito vai ser interrompido entre o restaurante Vila Germânica e a esquina da rua Herbert Wehmut. E já a partir de sexta-feira, o outro lado da via ali, sentido Rua Humberto de Campos, também vai ser interditado abrangendo o trecho da rua Herbert Wehmut até uma concessionária de veículos que tem ali na esquina. Lembrando que, por conta da Oktoberfest aí, ambos os sentidos da rua Albert Stein vão permanecer interditados até o fim da festa, que acontece entre os dias 9 e 27 de outubro. Eu volto contigo aí no estúdio.